Não copie a sua amiga 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 Se ela me deu de quatro Você me dá de frente Se ela deu pro rapor Você dá pro gerente Se ela zelou no pau O charrar do pente Se ela zelou no pau O charrar do pente Avisa que chegou o Cezas Avisa que chegou o Cezas Vem de braça em braça O charrar do pente Ele é o que tá de frente Vitor tá de frente O buiu Que tá de frente O cao anda de frente Chia com coro Chia com coro Joga pro coró, joga pro coró, joga pro coró É leão, é leão Cadê o gritinho das solteiras? Sabe como é o Zé, Cajé? Muito querido entre as jovinhas Ai, caralho Bom dia, princesa Tudo chantezinho realiza, prima é forte Ela se amarra quando vê o Zé de Porsche Até perguntou quem é o dono da Porsche Mas é do vinho, é de boa e é de quebrada Trava, trava a xereca na quadrada Trava, trava a xereca, xereca Fica de boa, fica de boa Trava, trava a xereca na quadrada Vai começar a putaria Trava, trava a xereca na quadrada Trava, trava a xereca na quadrada Trava, trava a xereca Olha o cigarro, xereia Bom dia, princesa O cabra se tá na clock Tudo chantezinho realiza, prima é forte Ela se amarra quando vê o Zé de Porsche Até perguntou quem é o dono da Porsche Mas é do vinho, é de boa e é de quebrada Trava, trava a xereca na quadrada Com a ladrona ela com pressa, meu primido E trem no quarto com a novinha Ela com pressa, meu primido Entrei no quarto com a ladrona ela com pressa, meu primido Entrei no quarto com a novinha ela com pressa Sai, 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 sai E trem no quarto com a ladrona ela com pressa, meu primido O cabra se tá na quadrada Tchau, 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 tchau Obrigado, Camarçari Vocês são foda de verdade Vocês são foda, tchau Legenda por Sônia Ruberti